Bom dia, famílias! Bom dia, crianças! Hoje quero convidar vocês para estar no encontro virtual às nove e meia. Vai ser um prazer ver o rostinho de cada um de vocês. E hoje eu convidei a minha amiguinha, a Chiquinha, para participar com a gente no nosso encontro virtual, tá bom? Eu aguardo vocês. Beijinhos! Tchau, tchau! Tchau!